Oração da manhã e para todo dia 11 de junho de 2023, domingo, Nossa Senhora Aparecida em intercessão por sua proteção, cura e milagres, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus, Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Queridas e queridos, que a sua manhã seja iluminada pelo Senhor com saúde, paz e uma renovação de forças e de esperança, vamos sempre pedir a Deus que o dia de hoje seja mais produtivo que o de ontem. Acredite que o Senhor está do seu lado e Ele deseja sempre o melhor para você, nos momentos de medo e dúvida. Peça a Deus por força e coragem, pois o Senhor é o porto seguro de todos nós, nunca se esqueça disso. Nossa frase do dia é, e Deus tem um projeto para cada um descobrir a sua vocação, do Papa Francisco, devemos sempre ouvir nosso coração e buscar realizar algo que tenhamos habilidade e prazer em executar. Vamos entregar a Deus todos os nossos pedidos e a seguir orar por proteção e prosperidade, amém. Escrevam seus nomes nos comentários e entreguem todas as suas causas a Deus. a nossa Senhora Aparecida para que ela interceda junto a Jesus por todos os seus pedidos, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos Teus cuidados e sentir a Tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos neste dia, sobre as nossas vidas e também de todos os nossos familiares e amigos. derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoai a todos que podem descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima tarde de descanso e uma noite tranquila, com sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia. Nos dê a chance de recomeçar com muita força, fé, otimismo e alegria de viver. Agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Oração de Nossa Senhora Aparecida Ó, incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados Ó Virgem Santíssima Cheia de poder e bondade Lançai sobre nós um olhar favorável Para que sejamos socorridos em todas as necessidades Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida Que não se consta que de todos os que têm a vós recorrido Invocado o vosso Santíssimo Nome E implorado vossa singular proteção Fosse por vós algum abandonado Animado com esta confiança a vós recorro Tomo-vos de hoje para sempre por minha mãe Minha protetora, minha consolação e guia Minha esperança e minha luz na hora da morte Assim, pois, Senhora Livrai-me de tudo que possa ofender-vos E a vosso Filho meu Redentor e Senhor Jesus Cristo Virgem bendita Que possa preservar este vosso indigno servo Esta casa e seus habitantes Da peste, fome, guerra, raios Tempestades e outros perigos e males Que nos possam flagelar Soberana Senhora Dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais Livrai-nos da tentação do demônio Para que, trilhando o caminho da virtude Pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade E do preciosíssimo sangue de vosso Filho Vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória Por todos os séculos dos séculos Amém Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas Hoje, Senhor, de um modo especial Quero pedir a cura de todo tipo de doença Principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito Eu sei que não queres o mal Não queres a doença Que é a ausência da saúde Porque és o bem puro Opera, em mim Uma profunda cura física e espiritual Que seja realizada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo Ou através do médico e dos remédios Aumenta minha fé no Teu poder, Senhor E no infinito amor que tens por mim Aumenta minha fé, Senhor Que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus E já sou grata, humildemente Por toda a obra que estás realizando em meu espírito Meu coração e em meu corpo Neste momento Além de mim, Senhor Quero também apresentar Todos os doentes que me pediram orações Tu conheces a cada um deles Sabes as provações pelas quais estão passando Tem misericórdia, Senhor Vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades Senhor, eu Te bendigo Porque clamei a Ti E Tu me ouviste Minha alma Por Tuas mãos benditas Foi tirada da escuridão Obrigada, Senhor Pela saúde que já estou recebendo E a cura que já estou sentindo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mantra de domingo Eu me permito descansar e me revigorar neste dia Amém Mantra do mês de junho Sou uma fonte de crescimento e renovação A cada dia Manifesto minha força interior e minha paixão Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida Crio um mês de abundância Amor e felicidade Assim seja Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 E para sempre Assim seja Amém Agora a sua vida está protegida Amparada Fortalecida E próspera Em nome de Deus Reze conosco Diariamente Para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se Perfeitamente bem Assim seja Amém Permaneça conosco em oração Deixando o seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém 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 Obrigado.